O novo secretário de turismo de Poços, Israel de Souza Pereira, tem formação superior em turismo pela PUC Minas e pós-graduação pelo Instituto Federal de Muzambinho, na área de lazer, esporte e turismo. Ele foi coordenador do SESI por sete anos, assessor de atividades esportivas e secretário adjunto de esportes e desde 2018 ocupava o cargo de diretor de turismo. O primeiro ponto é dar continuidade àquilo que a gente iniciou lá atrás, dentro dessa proposta de governo e manter esse padrão, manter essa régua alta e para isso precisa trabalhar, precisa estar no dia a dia, na luta, sonhando, planejando com toda a equipe da secretaria naquilo que foi proposto. Logicamente aí tem várias outras ações a serem feitas, os eventos que foram sucessos nos anos anteriores e a gente irá continuar nessa mesma linha de trabalho. O ex-secretário Ricardo Fonseca Oliveira alegou motivos pessoais para deixar o cargo após seis anos e quatro meses fazendo parte do primeiro escalão da Prefeitura. Chegou o meu momento, como chega para todo mundo, né? Essa jornada de seis anos e quatro meses foi uma experiência única dentro da Prefeitura de Poços. O primeiro turismólogo a sentar na cadeira da Secretaria de Turismo e hoje eu entendo que a missão está cumprida principalmente de acordo com as necessidades do governo, tudo que foi proposto foi colocado em pauta e foi concretizado e principalmente culminando aí na concessão dos pontos turísticos que era a principal meta não somente do governo, mas da Secretaria de Turismo. Então eu deixo o cargo para dar um passinho para trás, voltar à minha empresa, né? A trabalhar na trilha radical junto com a minha equipe que está me aguardando, cuidar um pouquinho da família e da saúde também. A sede da Secretaria de Turismo que funcionava no antigo prédio da Estação Fepasa vai mudar para esta casa que foi alugada pela Prefeitura na rua Francisco Faria Lobato. O espaço da Fepasa vai ser ocupado totalmente pela Guarda Civil Municipal. É uma mudança também, as pessoas irão se acostumar com esse novo endereço e é pertinho aqui da rua Junqueira, próximo do centro também, então vai facilitar o acesso àquelas pessoas que tiverem necessidade de utilizar o nosso serviço, as informações, as orientações, os diálogos. Então nós estaremos de portas abertas a partir de segunda-feira, nós estaremos aqui já funcionando, atendendo o público. E aí E aí E aí